Olha só, a CNA reuniu representantes do governo, parlamentares ligados ao agronegócio e também entidades representativas do setor para apresentar propostas que o governo pode colocar em prática visando a participação brasileira na próxima Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, a COP28, que vai ser realizada no mês que vem nos Emirados Árabes Unidos. A Olga Amaral conta pra gente mais detalhes, veja só. Na abertura do evento, a Coordenação de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ressaltou a importância do setor agropecuário e do alinhamento com o governo nas questões climáticas. A meta do Brasil de redução de gases do efeito estufa foi citada logo no início do encontro. O setor agropecuário brasileiro tem um papel importante na meta depositada, através das contribuições nacionalmente determinadas, contribuindo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa em até 37% até 2025 e 43% até 2030 em relação ao emitido em 2005. O objetivo da reunião foi a apresentação ao governo federal do posicionamento do setor agropecuário para a 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Dubai no fim de novembro. O presidente da CNA, João Martins, considerou o documento como o norteador das propostas nacionais na COP28. Com esse propósito, reunimos no documento hora entregue aos negociadores e à sociedade brasileira importante subsídio para nortear as propostas nacionais. Entre os convidados estavam representantes do governo, como o embaixador extraordinário para a mudança do clima e a secretária nacional de mudanças do clima do Ministério do Meio Ambiente, além de políticos ligados ao agro. A agricultura e o meio ambiente caminham juntos. Preservar e produzir não é dissociável, é associado. Nós temos que caminhar de maneira em frente e firmes com essas duas práticas. Conservar, preservar e produzir. O documento foi entregue ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e demais participantes da mesa. A expectativa da CNA é o avanço de ações globais efetivas para o enfrentamento às mudanças climáticas. Os países desenvolvidos que historicamente tiveram uma contribuição muito grande para a mudança climática a partir do seu desenvolvimento industrial, precisam efetivar as promessas ocorridas no passado em COPES, como em Copenhague, em 2009, de um aporte de 100 bilhões de dólares anualmente. Isso precisa se concretizar para que países em desenvolvimento como o Brasil possam avançar ainda mais em ações políticas públicas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A participação do Brasil na COP28 pretende demonstrar no evento o alinhamento interno do país, da agropecuária com as questões climáticas. Mas esse posicionamento serve também para algo mais profundo, fortalecer o Brasil nas discussões do acordo Mercosul-União Europeia. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, a divulgação das práticas de sustentabilidade do governo já vem dando resultados, a exemplo de um diálogo com a Alemanha. Mas já temos o apoio, por exemplo, do ministro da Agricultura alemão. Se a gente vai conseguir avançar, eu tenho certeza que sim. Mas paralelo a isso, tem um trabalho sendo feito de uma nova geopolítica. Se não querem comprar do Brasil, nós temos os BRICS fortalecidos, nós temos a Índia, a China, o Oriente Médio como uma grande opção. E o Brasil se consolida como uma grande opção de segurança alimentar sustentável para o mundo. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária disse que um dos desafios para a entrada do setor no mercado de carbono regulado é a medição da emissão nas propriedades rurais. Ele reforçou as ações do Congresso para o avanço do Brasil no cumprimento das metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Eu saio daqui em seguida para uma reunião com diversos técnicos e especialistas em mercado de carbono. Isso para que a gente consiga criar métricas necessárias, métricas necessárias para que o mercado de carbono possa ser também no mercado regulado, ter uma participação importante da agropecuária. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Não existe isso. Seria uma inovação brasileira. E que bom que seja o maior produtor de alimentos do mundo, o país que é sempre inovador na agropecuária, a criar essas métricas para que o mercado de carbono regulado também tenha a participação dos produtores rurais. A produtora rural e conselheira da Embrapa, Tereza Vedramini, faz o análise da proposta do setor produtivo para a COP28. Veja só. A CNA lançou essa contribuição aí, que eu também estava começando a ler aqui, as contribuições que eles fizeram. E o Brasil mostrar, nós produtores rurais, o quanto que a gente está caminhando. Então é falar, que é uma coisa tão básica, que a gente fala da nossa legislação mais rígida, que a gente tem no mundo inteiro, que é o que o produtor rural tem de seguir. Mas é falar também da contribuição que o produtor rural dá para o mundo inteiro de segurança alimentar. E eu acho que essas COP28, que está chegando aqui na nossa porta, é daqui uns dias praticamente, tecnologia. Todas as tecnologias que o produtor rural já usa. Mas essas COP28, que eu participei, que era uma preparação, que foi em Belém, agora as COP28, efetivamente, eu acho que é uma oportunidade da gente ratificar o nosso trabalho. Com essa capilaridade que a CNA tem no Brasil inteiro, todos os produtores rurais, as confederações, não tenho dúvida que isso daí é super positivo.